Qual a melhor opção? Adoção unilateral ou reconhecimento de paternidade, maternidade socioafetiva? Depende, como tudo em direito, depende do caso concreto. A vantagem da adoção, ou que para alguns pode ser desvantagem, da adoção unilateral, é que você, como em toda adoção, você exclui a parentalidade, a descendência, ou melhor, a ascendência daquela pessoa que foi adotada. Mas se é um caso, por exemplo, de um pai que será excluído, portanto terá que fazer a destituição do poder familiar, se é um pai ausente ou que não faz bem para o filho, isso pode ser bom. Mas tem o problema de que os avós, que às vezes são bons para aquele filho, também serão excluídos. Já tive um caso em que o avô me procurou, dizendo, olha, quando eu fui visitar meu neto, eu descobri que eu não era mais o neto dele. Essa é uma questão a ser pensada. Mas dependendo do caso concreto, a adoção unilateral pode ser melhor. Diferentemente, a adoção, ou melhor, a paternidade ou maternidade socioafetiva, ela não exclui essa descendência, né? Ela apenas inclui a descendência de quem está sendo adotado, entre aspas, porque a socioafetividade é uma, a adoção, aliás, é uma categoria da socioafetividade, né? Só que antes a gente não tinha esse nome. Portanto, se será, se o melhor caminho é adoção, adoção unilateral, ou socioafetividade, ou reconhecimento da parentalidade socioafetiva, isso tem que ser analisado em cada caso, porque tem vantagens e desvantagens.